Fala turma, beleza? Tudo jóia? Essa caixinha aqui, turma, essa cópia de JBL, né? Essa JBL paralela, deve ser isso aqui, a real marca, né? Eu não sei, Share TMT. O modelo tá apagado, mas essa JBL linha paralela. O cliente disse que ela começou desligando sozinha, não parava ligada. Coloquei na carga lá, ela começou puxando seus 500 mAh, turma, e com o tempo foi baixando. Então eu creio que tá carregando, tá ali 200 mAh. Mas o clique não liga, às vezes é só dar um piscado aqui no painelzinho e apaga. Olha lá, agora deu uma trelinha maior. Entendeu? Ela só dá uns piscados, a câmera tá embaçada, não sei se deu pra pegar. Mas eu aperto aqui, não liga, ó. Dá de acender as luzinhas aqui, ó. Ó, piscando. Agora, agora ligou. Custou ligar, hein. Eu comecei a filmar, ligou. Mas o cliente disse que depois desligava sozinha. Eu apertei aqui umas 30 vezes pra ligar. Talvez vai ser só botão, né? Porque se ligou, vamos pra um pendrive. Eu acho que vai ser só botão, então. Eu acho que vai ser só botão. Porque eu tô custando mexer nos volumes. Ó, aperto mais aqui, não vai, ó. Não vai. Não responde nada, não pausa, não... É botão. Esse aqui tá funcionando. Ah, não. Esse aqui, pelo que eu vi, é botão. Eu não sabia... Deixa eu desligar. Como é que desliga? Eu não sabia porque aqui eu não tava conseguindo fazer ela ligar, ó. Agora não desliga. Agora não desliga. Deixa eu dar um pause pra desligar essa caixa de abelha. Ah, agora não quer desligar. Eu acho que deve ter entrado a oxidação no botão. Depois que começou a desligar sozinha, desliga sozinha. Aí já tá aqui, já tem quase um mês, né? Que tá aí na fila do INSS aqui esperando. Pode ser... Aí pode ser que a oxidação secou. Agora não desliga. Ó, os parafusinhos oxidados. Então eu vou filmando aqui no Talento e... E vou abrindo ela, né? Vai que saiu umas dicas bacanas aí, né? Eu não sei. Mas os parafusinhos aqui já tá contando que... Tem oxidação por aqui, viu? Vai ser. Hoje a gente troca os botão, o nosso WD-40 aí já vai funcionar ali. Não vai precisar trocar nada. Tem gente que não acredita no... Nele, né? Mas eu gosto de usar ele. Pra recuperar botão, recuperar essas coisas aí. Pra dar uma olhada no conector de carga. Ver se não vai precisar trocar. Olha, muito enferrujado aí. Eu acho que nem precisava de eu tirar isso aqui, né? Eu acho que eu tô ficando doido. Nem precisava. Vamos tirar por aqui, ó. Primeiro força pra um lado. Se não for, força pro outro. Esse aqui é o outro botão que tá funcionando. Eu vou tá tirando esses parafusos e tirar essa roupa dela da caixa aqui e já volto. Mas acho que não vai precisar desmontar onde eu tava indo ali, não. Tô ficando doido. Pera aí. Então, aqui eu já cheguei nos botões, já. E aqui eu não tô vendo oxidação aqui. Mas certeza que vai ser... Tô vendo onde tá o power aqui. Mas certeza que vai ser por aqui. Como é que a gente testa botão? Vamos ver se dá uma dica bacana aí. Assim. Um pouquinho em tensão, né? Porque como a caixa tá ligada, com certeza tem tensão nos botãozinhos aqui. Ó. Tá variando por causa que os LEDs tá piscando. Mas quando eu aperto no botão, eu tinha que zerar. Essa tensão eu tinha que zerar aqui. Bem na hora que eu aperto, tá? Ó, zerou. Ó, esse aqui é o botão que tá funcionando. Tá vendo? Ó, que eu aperto e tem que zerar. Esse aqui, ó. É porque eu tô mudando de estação. Vou fazer devagar, né? Vou apertar e ficar segurando. Zerou. Beleza? Então, se eu aperto aqui, ó. Essa variação aí é por causa das luzinhas dos LEDs. Essas coisas. Vamos aqui no botão power. Que também tem a tensão aí. Ó, eu clico no zero. Tá vendo? Eu clico no power. Não zero. Fica variando. Então, esse aí é um jeito de testar botão com a caixa ligada. Ó lá. Esse aqui também não zero. Não tá zerando. Se esses LEDs não estivessem piscando, creio que essa tensão aqui estaria fixa, né? Ia tá uns 3 volts fixa. 3 volts é a tensão normal que dá nesses botões. Daqui pra cá, nenhum botão tá respondendo. Ó, aqui também não tá. Vamos testar o WD agora. Aqui também não tá. Só tem esse funcionando. Deixa eu pegar o óleo milagroso. Se não der não, a gente tem que trocar. Já testei isso aqui em vários aparelhos. Não fecha curto, não. Tem gente que é cismado com ele. Mas eu já encharquei placa de celular com ele, que é celular que molha, molhado. Encharquei a placa de celular e o telefone voltou a ligar. Porque esse aqui tinha umidade. Mas é quando não tem outro jeito. Não é pra sair encharcando tudo. Tem que saber usar. Ó, tem um amigo meu que um dia eu falei pra ele. WD-40 é bom pra muita coisa e tal. Aí ele pega o notebook e não liga. O que que ele faz? Encharca a placa do notebook de WD-40. Não, mas não é assim também não. O óleo não faz milagre. Você tem que saber aonde você tá usando ele. E por que que você tá usando ele. Tipo, talvez você vê uma oxidação em algum lugar. Aí ele serve pra você limpar ali a oxidação. Alguma coisa nesse estilo. Não, não pra sair encharcando tudo. Achando que vai voltar a funcionar com ele. Não é isso. E outra, tem vezes que você dependendo do lugar. Eu passo só um pouquinho na escova aqui, ó. E vou lá e limpo. É só ler a descrição dele aí. Elimina umidade, não sei o que. Sistema elétrico e eletrônico. Foi por causa disso que eu resolvi testar ele. Mas tem muita gente que não gosta, né? Cada um usa o que acha que vale a pena. O negócio que eu gostei dele. Eu gosto até do cheiro dele. Aí eu passo e fico brincando com a chave aqui um tempinho. Às vezes, volta. Ó, já desligou. A caixinha já desligou. Ó. Ó. Ó, o botão tá começando a querer ressuscitar, ó. Ó. Viu que começou a voltar funcionando? Então, eu passo a mão um pouquinho, limpo. Porque ele tira umidade. Ele fica agindo dentro do botão aqui uns três meses. Não seca fácil. Ó, tem que fazer assim. Ah, mão limpa contato é o ideal pra isso aí. Limpa contato, a gente bate na plaquinha. Ele já seca. Eu não gosto dele, como eu disse. Quando ele seca, ele pega e cria uma casquinha branca. Eu já olhei no microscópio. Ele cria uma casquinha branca. Eu não vou apertar o power agora, não. Vou deixar pro lado. Aí eu crio uma casquinha branca. E aquela casquinha ali, não sei. Me incomoda. Ó, aqui não. Aqui eu já olhei no microscópio WD-40. E ele não cria casquinha nem nada. Ó, agora eu vou medir o botão sem ter energia. Vamos ver, ó. Ó, aqui tá zerado de tensão. Só que quando não tem energia aqui, a gente coloca resistência. Ou no bip aqui, que é mais rápido. Porque a chavinha tem que bipar quando eu apertar. Ó, essa aqui já voltou funcional. Ó, já evita. E eu gosto de fazer os vídeos, não é muito técnico, não. Eu gosto de fazer os vídeos aqui, pros inscritos, pra quem vê, conseguir resolver suas coisas em casa. Resolver mais fácil. Não é passar assim, ah, tem que trocar o botão. E se o cara não manja de ferro e de solda, não manja dessas coisas? Ó, esse aqui não voltou. Se o cara não manja de ferro e de solda, não tem o botão, como é que faz? Então, a regra não é só tem que trocar. A gente tem que saber, né, recuperar o negócio. Fazer voltar no jeito mais fácil possível. Se de todo jeito não voltar, igual essas aqui. Se não voltar, aí sim eu vou ter que trocar essa, hein, show. Ó, essa aqui já não quer voltar. E essa? Essa voltou. Essa aqui não. Então, essa aqui, se ela não voltar, vou ter que trocar só ela. Mas no caso, eu ia ter que trocar tudo. Só essa aqui não. Mesmo assim, eu vou insistir. Eu vou ficar aqui brincando com ela aqui mais um tempinho. Essas aqui tudo já voltou. E não fecha curta. Tá tudo encharcado aqui, ó. Se esse WD-40 fosse fechar curto, causar algum tipo de fuga, essa caixinha aí ia começar a ficar ligando e desligando sozinho. Mas ele não causa fuga nem nada. Pode ver que a caixinha tá apagada. Vamos ligar. O botão ainda é porque eu não fiquei brincando com ele. Então, ele tá meia vida ainda, esse botão. Eu vou ficar brincando com ele agora. Agora aqui, só pra vocês verem que eu coloquei na tensão, vai zerar agora a tensão. Cliquei, ó lá, zerou a tensão. Então, essa chavinha tá boa agora. Essa aqui, ó lá, zerou, zerado também. Quando zera, zerado, tá beleza. A de power eu vou brincar com ela pro útil, porque elas não vão ficar ligando e desligando a caixinha durante o vídeo. Essa aqui já tava funcionando. Essa aqui não quis voltar. Talvez a gente vai ter que trocar ela. Não, mas já voltou. Ó lá. Não, voltou a funcionar essa aqui também. Essa também voltou. Então, aqui, pô, essa só do power aqui agora que eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Passa um olhinho e fica fazendo isso aqui, que vai voltar tudo. Então, esse é o jeito mais fácil de resolver. Sem mexer com ferro de solda, sem trocar botão. Não precisa de um técnico pra ficar, pra mexer. Assim, ó, eu falei. Tem que ficar brincando aqui, apertando. Muitas das vezes resolve isso aqui. Isso aqui já resolveu muito pepininho pra mim aqui, sem eu precisar ficar sofrendo. Muito. Difícil não conseguir recuperar um botão. Isso aí não volta também. Outra que volta, não volta. Porque se voltasse, daqui a um mês o cliente estiver aqui. Ah, você arrumou os botão. Eu não vou falar que troquei, né? Eu vou falar a verdade. Porque eu passei, eu fiz uma limpeza. Mas você pode cobrar a limpeza. É. Aí o cliente nunca voltou falando assim. É, a caixa parou de funcionar. Ficou o mesmo defeito. Até hoje, não. Eu faço isso aqui tem muitos anos. Que eu usei esse WD-40 nos botãozinhos. De televisão, principalmente. Comecei a usar em painelzinho de televisão. Aí eu vi que funcionou. Nunca voltou TV nenhuma. Mais de três anos que eu fiz limpeza nos botão. Sendo que eu vou nas assistências dos amigos meus. Chego lá e está trocando botão. Aí o que foi? Esse botão não está ruim. Rapaz, você nem passou um WD-40 mesmo? Não, eu já troco logo. Voltar lá. Se matando com ferro de solda sem precisar. Aí eu sempre vejo isso também. Quanto tempo dura. Tem uns dois, três anos. Nunca voltou nada. Eu estou falando assim, né? Mas não lembro. Nunca voltou nada. E se voltar, eu vou falar. Porque se essa caixinha voltar. Se essa caixinha voltar, vai ser tema para outro vídeo. Então, para mim vai ser bom. Fazer. Ô turma, voltou. A caixinha que eu limpei lá. Deu B.O. Voltou. Então, quer dizer. Eu não vou mentir. Eu não vou esconder. Então, se a caixinha voltar, eu vou fazer outro vídeo. E ir trocando os botões. Realmente vai ter que trocar os botões. Ó. Na lá. Viu o que eu falei aqui? Quando o LED não está piscando. Firmando os 3 volts. Vou apertar agora. Ela zera a tensão. E a caixa liga. E começa a variar por causa do LED. Aperto. Zera a tensão. A caixa desliga. Pronto. Os botões estão recuperados. Sem precisar mexer com solda e treinheiro. Vamos fechar isso aqui. Eu estou falando desse jeito. Porque já teve um... Não sei se é inscrito no canal. Mas teve uns rapaz aí que criticou o uso de WD-40. Mas é igual eu falei para eles. Eu gosto desse produto. Eu acho que eu gosto dele. Para mim serve. Então, talvez, né. Tem para certas pessoas que não serve. Mas para mim aqui serve. Eu gosto de usar ele. Mostro no vídeo aí como ele funcionou. Entendeu? Aí vocês fazem o teste. Talvez vocês acostumam com outro produto. Eu acostumei com esse. Eu vou fechar aqui. Pronto. Vamos. Deixa eu parafusar aqui. Já volto para o teste final. Lembrando também. Eu não ganho nada para ficar falando desse produto. É igual eu falei no vídeo aí. Eu só quero tentar resolver as coisas de um jeito mais fácil. Que as pessoas possam ver um vídeo desse. E conseguir resolver o seu problema aí na sua casa mais fácil. Ou na própria assistência. Porque quem tem assistência sabe. Que assistência é corrida. É cheio de trem para você fazer. Cheio de televisão e rádio para você consertar. E por causa de um botãozinho oxidado. Você vai perder um tempo para trocar o botão. Sendo que existe produto no mercado aí. Que consegue recuperar o botão. Ele só serve para ligar e desligar. Olha só. Ele não serve mais para nada. Então você recuperando o contato dele. Zerou. Pronto. Achou que ia falhar né. Igual eu falei. Esse produto fica agindo um mês ou mais nesse botão. Então quer dizer. Com o tempo vai melhorando aqui ainda. O contato aqui do botão. Ele vai melhorando. Quanto mais aperta aqui. Mais vai melhorando. Porque ele fica agindo aí. Vamos para o pendrive. E ver se aumenta e abaixa o trem. Agora sim. Antes não estava aumentando. Não estava ponto pause também não. Pus pause. Pus play. Pus play. Pus play. Pus play. Pause Mode Olha, esse aqui, eu não sei se está na rádio, o que que é Isso aqui é mode? Ou é aqui? Então, por que que serve esse aqui? Porque aqui você muda a função Mas esse está funcionando, você aperta aqui M, ele para Aí você aperta não, não vai Sei lá, você sei que aqui é onde muda Pendrão Esse M aqui, eu não sei pra que que serve não Porque aperta aqui, uma vez ele para de tocar, depois não vira mais nada Pronto, tá aí, recuperado, sem muito esforço Se gostou já deixa aquele joinha aí Se inscreva, mais dicas, dica fácil, né? E até o próximo pepino Fui Fui